Matheus Alves conquistou o maior título de duplas da carreira. Ele e o chileno Matias Soto foram campeões do ATP Challenger 100 de Antofagasta no Chile. Na final, eles venceram os argentinos Valério e Leonardo Aboian. A paulista Carol Meligiene foi campeã de duplas do ITF W50 de Pilar na Argentina. Na decisão, ela e a argentina Júlia Riera superaram a italiana Nicole Fossa Uergo e a casaque Zybek Kulambaieva, cabeças de chave 2. Foi o primeiro título de duplas da Carol na temporada e o segundo ao lado de Riera. Fernando Romboli e o norte-americano George Goldhoff conquistaram o vice-campeonato de duplas do ATP Challenger 100 de Lisboa em Portugal. A parceria foi superada por Romain Arneodo, de Mônaco, e Theo Arribage, da França, cabeças de chave número 1 do torneio. Pedro Boscardin foi campeão do ITF M15 de Assunção, no Paraguai, ao vencer o argentino Lautaro Midom. O paranaense João Schissell, ao lado do cearense Hélio Lago, que atualmente defende a Itália, sagrou-se campeão de duplas no torneio ITF M15 de Targo Mures, na Romênia. A dupla venceu na final os anfitriões Alexandro Dumitro e Dan Tomesco. Schissell também ficou com o vice-campeonato de simples, ao ser superado pelo anfitrião principal favorito, Nicolas Ionel. Leonardo Storch foi campeão de simples e duplas do Cossate de Punta del Este, no Uruguai. Na categoria 16 anos, ele derrotou o argentino Máximo Cataldi. Ele ainda fez a dobradinha, vencendo também o título de duplas, ao lado do brasileiro Carlos Eduardo Lino. Na final, eles venceram a dupla formada pelo uruguaio Gustavo Lopes e o argentino Demian Luna. No beat tênis, deu o Brasil no ITF BT 200 de Campinas. Principais favoritos do masculino, Daniel Mola e o espanhol Antony Ramos, ficaram com o título ao vencerem na final os italianos Filippo Manegolo e Federico Galeazzi. No feminino, as cabeças de Chave 1, Isadora Simões e Júlia Nogueira ratificaram o favoritismo e superaram na final a parceria formada por Raquel Iotti e a espanhola Eva Palos. Parabéns pelas grandes conquistas dos últimos dias. Parabéns pelas grandes conquistas dos anos też do clear. Parabéns pelas grandes Youni Borrani